Olá pessoal, continuo nosso vídeo aqui pessoal, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer o primeiro passo, depois da nossa peça enrolada pessoal, essa coisa enrolada já foi mostrada no vídeo anterior pessoal, eu esqueci de falar para os amigos aí esse aqui pessoal, olha aí depois de todo o tecido ficar retinho pessoal, depois você força ele no chão ele faz o formato que você quiser, é tortinho, não está formando um peixe nem viu depois daquela passada, isso aí explicava direitinho para vocês acompanhar aí beleza pessoal, agora eu vou mostrar como é que feita a massa beleza pessoal, aqui ó pessoal, aqui já tem uma medida dessa aqui pessoal tem uma medida dessa aqui ó, essa aqui já está medida cheia de cimento já tem uma medida dessa aqui de areia, areia grossa viu pessoal aí ó, grossa, areia grossa, essa areia aqui pessoal é a areia grossa, beleza? grossa mesmo, vou colocar mais meia aqui, beleza pessoal? aí ó, então aqui, olha pessoal 1,5 dessa né, se você pegar uma vazia, escolher o tamanho que você quiser você pega 1,5 com um ano de cimento, beleza pessoal? valeu, vou misturar tudinho aqui, vou fazer a massa e eu volto com o vídeo pra você, mostrar pra vocês, beleza pessoal? valeu olha aí pessoal, continuo no vídeo pessoal, olha como é que a massa ficou ela ficou bem consistente, você pode ver aí ó, que ela ficou areia grossa bem grossa mesmo viu pessoal, ela ficou bem firme na massa ela é igual massa de bater em lá, é, fazer parede aí, é, chamar parede beleza pessoal, areia grossa aí tudo pessoal, vou explicar pra vocês, essa massa aqui ela tem que ser forte isso é forte mesmo, por que? nós sabemos que a casa é feita com o alicerce o alicerce tem que ser bem forte pra aguentar as paredes, não é verdade? então você quer essa massa, tem que ser forte pra aguentar outra massa quando você colocar não tem que dar problema na nossa escultura, beleza pessoal? aqui tá a nossa escultura ó, igual eu falei da galinha de angola aqui o que a gente vai fazer? a gente vai só cobrir ó, sem ter medo não, vai colocando ó, ó vai jogar nela todinha, vai deixar cair ó, não tem nada não, beleza? ela vai entrar nessa perinha aí ó, vai deixar cair, muito mais ela cair ó, amanhã aqui tá rosa, tá rosa 4 horas, 8 horas, descansando na sombra, viu pessoal, não bota no sol, né? na sombra, junto desse você tá colocando sol, tá desercando, não é só sol não viu? deve tá na sombra mesmo não tem que ser desenho não pessoal, pode colocar aí, pode deixar cair, isso aqui é só a base de ferramenta, beleza pessoal, não tem muito carinho com isso aqui não, é só cobrir mesmo, na hora que cobrir, deixa secar na sombra, ó olá pessoal, continuando aqui, terminemos aqui já de cobrir nosso peixe, beleza pessoal, cobrimos já todinho, está todo cobertinho com aquela massa, beleza, e já cobrimos também nossa galcinha aqui, toda cobertinha é nossa galinha de agora, toda coberta, pessoal, aqui, eu não costumo colocar muita massa não, que essa parte aqui vai ficar fina, se a gente colocar muita massa, aí nós não tem como é, fazer, ficar bem fininha, que essa parte aqui de ababatana do peixe, ela é bem fininha, então a intenção é de colocar pouca massa, para nós dar o acabamento bem fina, beleza pessoal e depois a gente vai mostrar aí, como é que é feita a massa, para jogar em cima dessa aqui, é a outra massa que é especial, beleza pessoal, não perca o vídeo deixa o seu comentário, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, para ajudar nós, e não perca aí o final desse peixe, dessa galça e dessa galinha de agora, beleza pessoal, valeu e muito obrigado, tchau